MÚSICA 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 É toque de gestar Alô, baterismo, responsa Alô, eu quero sim Pra ver o bolo de rastar E show, que show, bateria O cidade, tambor de Asteres e Oxalá Magia, magia Rápido os caminhos pra terra e maria Na suma tudo o que vai acontecer Nos meus dias Alô, presidente, cá Mensagem de amores e paz Estivador aliado nas ondas do mar O meu bloco vai destelar Mago Xabá, mago Xabá Todos orixás Alô, anjo de ouro Renascerá Santa Luzia, da Pateu, eu chuparei Vem pra Bahia me proteger Mago Xabá, mago Xabá Todos orixás Alô, anjo de ouro Renascerá Santa Luzia, da Pateu, eu chuparei Vem pra Bahia me proteger Mago Xabá, mago Xabá, mago Xabá Outros demais Eu quero ser jenar, sai do chão Que eu te resisto em tantos carnafais É pra sair do chão Agora nos saianos com a chefe de guia Que o povo não tinha energia, é o doque de deixar É reza como um fim, porque eu quero sim Pra ver o povo não tem que ser um pôr dourado Que filho de grande, tão bom dia, cheia e te oxalá É o doque de deixar, é reza como um fim Porque eu quero sim, pra ver o povo não tem que ser um pôr dourado Que filho de grande, tão bom dia, cheia e te oxalá É só alegria